Daquelas que a gente se atrapalha, eu lembro em Goiáia Obrigado Alvinha é mais gostoso Epa! Ué! Nossa, que pegada, hein? Vai! Eu dei caixa, comida, uma vida de princesa Todo dia na corta, no café estava sobre a mesa Com frutas marielas, torrada Mas quem dá que quer receber? Eu dei dinheiro para pagar o cartão de uma televisão Quarenta e seis polegadas, LGD em fogão Quatro troca da Trolux e você pergunta, meu irmão O que você deu? Eu levei Goiáia Eu levei Goiáia Nossa, que pegada, hein? Daquelas que a gente se atrapalha Uma e três, dois e cinco Uma e três, dois e cinco Eu levei Goiáia Eu levei Goiáia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei Goiáia Alvinha é mais gostoso Para todos os camelôs de Jequié De Jequié De Jequié Essa é para os corno de Jequié Principalmente para os corno Que vai buscar mercadoria fora e deixa o moleque casa sozinha Aí o cara fica fazendo manutenção Eu levei Goiáia Eu levei Goiáia Eu levei Goiáia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei Goiáia E depois que leva Goiáia Ele chega com o moleque e fala Com muito ganho Perdeu, perdeu O cara gostoso e lindo como eu Perdeu, perdeu O cara gostoso e maravilhoso Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu O cara gostoso e lindo como eu